Olá pessoal, tudo bem? Que tal você comer um delicioso macarrão de cenoura? Você deve estar pensando que é muito difícil, mas que nada, é fácil. Vou mostrar como faz. Vamos lá? Passo a passo. Gente, eu tenho aqui algumas cenouras. Vocês vão fazer a quantidade de cenouras que vocês acharem que é o ideal pra vocês aí na casa de vocês. Eu vou fazer com algumas delas. Então vamos lá, vou cortar elas em rodelas, tá bom? Prontinho pessoal, cortei toda a cenoura, tirei a casquinha também pra ficar mais fácil, tá? Então cortei toda a cenoura e agora vamos para o outro passo da receita. Eu tirei algumas cebolinhas verdes lá do meu canteiro e vou picar elas bem picadinhas, tá? Aqui está, piquei a cebola bem picadinha. Agora vamos para o outro passo da receita. Vocês vão adicionar a água na cenoura que a gente cortou e vão ferver por 7 minutos mais ou menos, tá bom galera? Ok gente, fervi as cenouras por 7 minutos. Agora a gente vai pegar 200 ml de água, pode ser da água mesmo que você ferveu, tá? E você vai colocar aqui no liquidificador e vai bater as cenouras. Deixar ela bem batidinha lá no liquidificador. A gente vai bater até virar uma pastinha, tá bom? Com 200 ml de água. Aqui está gente, a pastinha que eu bati no liquidificador, ela fica desse jeito aqui ó, tá bom? Fica parecendo um purezinho. Vocês vão colocar a cebola que a gente ralou lá no liquidificador, num recipiente aí de vocês, numa vasilha, ok? Aí pessoal, vocês vão pegar mais ou menos meia xícara de farinha de trigo, tá? E vão acrescentar na nossa cenoura ralada. Vou tentar fazer isso aqui com uma mão, tá? Então vocês vão colocar aqui ó, tá vendo? E agora vocês vão misturar muito bem. Até virar uma pasta. Agora pessoal, vocês vão colocar um pouco de sal, entendeu? Aí na massa e vão mexer muito bem. E o sal vai a gosto, viu galera? Assim ficou a nossa massa. Olha pessoal, eu fiz, enrolei com a mão, tá bom? Acrescentei mais farinha de trigo e fui mexendo. Você tem que fazer assim, pra dar certo. Dependendo da quantidade de cenoura que você tiver aí na sua casa. Pessoal, agora que nós já chegamos nesse ponto aqui da nossa massa, a gente vai pegar um pouquinho aqui. Vamos fazer uma bolinha e vamos colocar o dedo mindinho no meio da bolinha, pra dar o formato do nosso macarrão aí. Vamos lá? Aqui estão algumas bolinhas que eu já fiz com a massa. Pessoal, caso ela grude, você pode pegar um pouquinho de farinha de trigo, passar na mão e pegar até fazer o formato. Agora a gente vai fazer assim ó, com o dedo mindinho você vai fazer um buraquinho aqui no meio ó. E vai fazer em todas elas, entendeu? Pessoal, agora eu já fiz alguns buraquinhos no nosso macarrão e estou fazendo aqui nesses aqui pra vocês visualizarem como eu fiz. É um pouco difícil porque como eu falei, eu só tô com uma mão, mas deu pra vocês entenderem, né? Aí só vão fazendo em cada um aí. Gente, agora nós vamos ferver aqui ó, eu fiz alguns, né? Pra vocês verem. E lembrando bem que é muito importante vocês passarem óleo nas mãos, tá? Se a bolinha não ficar direitinha, vocês passem óleo nas mãos, faz a bolinha direitinho e coloca o dedo bem colocadinho pra ficar o formato da bolinha, tá bom? Pessoal, vocês vão ferver primeiro a água numa panela, pra depois ir jogando o macarrão de cenoura um por um lá dentro. Gente, olha que bonito, que fantástico que tá ficando o nosso macarrão de cenoura. E você sempre tem que tá mexendo, tá? Pra ele não grudar. Dependendo da quantidade que você fez, você vai vendo aí, tá bom galera? No meu caso aqui foi 5 minutos, então eu já vou tirar eles daqui. E vamos fazer o molho. Eu já coei todo o nosso macarrão de cenoura e agora eu vou fazer o molho. Olha como ele tá bonito, gente! Gente, agora é só fazer o mais simples. É vocês fazerem o molho de macarrão. Eu acho que todo mundo faz a sua preferência, eu vou fazer com esse daqui. Tô fritando o alho ali, coloquei um pouco de óleo de azeite, vou colocar o molho e depois colocar no nosso macarrão por cima. Vai ficar bem bonito, vou mostrar pra vocês. Já fiz o nosso molho de tomate e vou jogar agora no macarrão. Eu vou jogar um pouco de cebolinha, tá? No nosso molho e vou jogar agora no macarrão de cenoura. Então, depois que eu joguei o molho, olha só como ficou bonito o nosso macarrão de cenoura. Ficou bem legal, né galera? Então, espero que vocês tenham gostado do resultado e é muito delicioso. Espero que vocês façam aí e depois me digam se vocês gostaram. Até mais! Tchau!